Foram liberados quase 400 milhões de reais para obras do Projeto São Francisco na região de Cabrobó, Salgueiro, Verdejante em Pernambuco e Penaforte e Jati, no Ceará. Segundo o Ministério da Integração, os recursos serão investidos em instalação de canteiro, contratação de trabalhadores, barragens, passarelas, pontes, canais e túnel. Ao todo serão 772 milhões de reais investidos naquela região, com conclusão das obras prevista para o segundo semestre de 2014.